Vamos aí para o primeiro treino comentado do canal, vamos lá. Ali realmente, aqui treino na parede vale, está aí na parede. Até tem mais treino na parede. É, mais importante treino na parede que fora. Então ele está lá. Está na vida real se tu está na vida real. Se bater na parede em um abrigo, tu vai pedir para parar? Não vai. Então, situação real. Agora tem um. Ih, embaçou. Agora real. Ah, não. Beleza, vou selecionar. Bora, Marcinho, somar você aí. Ih, vai. Ih, vai. Está em casa, Marcio? Ih, ah, não. Tem uma de... Ah, não, não. É realmente. Não tem uma da conta. Ah, não, não. Caralho, não é possível. Ele vai tentar de novo. Não, não. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. A chave de braço que ele fez. Não tem melhor condição que eu bastrei. O Marcio está ganhando. De baixo, não vai. Moralmente, ele está ganhando. Moralmente. 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 E reclamou. Ele reclamou e reclamou. Crossfish. Crossfish. Caralho, não pode. O cara está querendo te amassar, mas não pode. Pisada no saco. Vamos, né? Vai embora. Bora, Marcinho. Ih, passou. Realmente. É, não tem. Não, não tem. O palco, o palco. Vamos. Vamos. Obrigado.